Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, nesse vídeo quero mostrar pra vocês como pegar a Beidou. Já foi liberado aqui no servidor asiático a última parte da quest pra que você consiga ela, tá bom? Então, pra quem não sabe, você precisará juntar mil desses quadrados aqui, que serão liberados amanhã. Já esses outros cristais roxos aqui você já consegue fazendo as quests. Então é muito importante que você complete todo esse evento, principalmente você que é free to play, porque do contrário você perderá muitos recursos. Então vamos lá, vamos fazer esse evento, olha lá, a última parte, que é pra você ganhar esses quadrados aqui que são chamados de Cristais do Trovão, ok? Vamos lá ver como funciona. Parece que vai ter uma quest que inclusive dará 50 primogênios. Pessoal, terminei a quest aqui, a quest leva menos de um minuto, é só falar com alguns NPCs, coisa bem rápida, e parece que nós teremos uma dungeon aqui, tá? Vamos dar uma olhada nessa dungeon, vamos ver o que nós vamos enfrentar, e consequentemente é aqui que darão esses Cristais do Trovão, ok? Vamos lá ver, ó, que legal, dá pra fazer no multijogador, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar qualquer comp aqui. Vamos ver a dificuldade desse evento, pra você conseguir a sua Beidou de forma gratuita. Nós temos aqui um pequeno tutorial, né? Durante o evento Colisão do Trovão, inclusive, ó, já ganhei ali as 50 primogênios, acabou de aparecer aqui. Durante o evento de Colisão do Trovão, viajantes poderão desafiar o domínio Configuração Engenhosa. Derrote a formação mecânica perpétua para obter preciosos Cristais do Trovão. Ok, bem simples, né? Olha lá, mecanismos como habitação de Trovão e gemas, Nimbus, aparecerão neste domínio. Use-os sabiamente para derrotar seus inimigos mais facilmente. Beleza, ok, vamos ver aqui como é. Ó lá, ele apareceu, eu não sei se ele vai puxar mais mobs, né? Vamos ver aqui, ó, por enquanto... Opa, olha lá, tem habilidades novas! Olha que legal! Gostei, hein, já gostei. Tá diferente do boss do mapa, ó, foguetinho. Vamos ver aqui o que mais que ele vai usar, vamos ver se vai ter mais habilidades. Essa aqui eu acho que já tem, né? Não tenho certeza, mas acho que essa já tem. Vamos ver aqui. Essa aqui é o quê? Eita, esse aqui é o raio laser. Raio laser, ok. Vamos ver se ele vai utilizar mais alguma coisa. Tá, puxou os mobs dele, entrou em modo... Em modo de... Em modo ali que ele não leva dano, né? Vamos para aquele ali que esse aqui é o mestre, né? Nossa, mas tá dando bastante dano, hein, filho? Ai, 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 esses bichos puxam, né? Ah, só para constar, para vocês que estão se perguntando por que eu uso o Kazuha aqui, é porque essa aqui é a conta chinesa e não tem tantas opções de personagem, né? Aí eu tenho que usar o que tem, né? Foi, foi, foi. Agora eu posso bater nele. Beleza, ele parece ser muito resistente. Lembrando que aqui eu estou jogando na minha conta chinesa, então... Na minha conta asiática, né? Então não tem tantos recursos. Logo, vai ser bem difícil de conseguir os respectivos pontos, né? Beleza. Voltou ali para ele. Beleza. Ah, caramba, eu tenho que matar ele. Estou viajando. Foguetinho. Só a cor no on. Foguetinho não, foguetinho não, foguetinho não. Fica aqui, cara. Ah, e a ult vai passar no vazio, ó. É, a ult não deu dano. Eu tenho que buildar essa Iola urgentemente, né? Bom, vamos pegar aqui a paradinha. Ver aqui qual que é o mestre. O mestre está lá atrás, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pegar ele lá. Valeu, mestre. Aqui, ó. Esse aqui que tem que derrubar, que os outros caem juntos com ele. Pronto, caiu. Vamos nele. É, eu utilizei no time errado aqui, né? Mas, ok. Foi. Beleza. Vamos ver quantos pontos nós ganhamos. Vamos, 300. Ok. Vamos sair do estágio aqui. Será que vai ter mais alguma fase? Acho que não vai ter nenhuma outra fase. Acho que é só essa fase aqui mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Não tem outra fase. É só isso aqui mesmo o desafio, tá? Pessoal, nós acabamos de finalizar o evento aqui, como vocês puderam ver. Nós ganhamos aqueles cubos do trovão, né? Coisa importante. Você terá que fazer esta dungeon diversas vezes. Digamos aí, até cansar. Mas, sem problemas. Faça com seus amigos. Por quê? Na loja do evento, será liberado esta parte aqui. Que você conseguirá mora, alguns talentos e coroa, que é muito importante, tá bom? Então, pra pegar, se a sua intenção é só pegar a Beidou, você faz a dungeon quatro vezes e junta mil desses outros pontos, que é desse evento que já está rolando, tá bom? Você já consegue trocar a Beidou. Entretanto, você terá que fazer diversas outras vezes, porque na loja do evento já liberou a segunda parte. Lembrando que eu estou fazendo esse conteúdo pra vocês aqui do servidor chinês. Este evento irá ao ar pra nós amanhã, se eu não me engano, de manhãzinha, tá? Acho que 8 horas da manhã, no horário que o servidor reseta. Se não aparecer esse evento depois desse horário, né? Depois, ele só aparece meio-dia. Que os eventos, ou eles entram de manhãzinha, assim que reseta o servidor, ou eles entram meio-dia. Beleza? Pessoal, não menos importante, como eu havia prometido pra vocês, já finalizei o guia da Mona, tá? Ele já está disponível lá no Instagram do canal, tudo de graça. Inclusive, vou deixar o link pra vocês acessarem ele em alta definição. O link está lá no Instagram. É só copiar aquele endereço, você coloca no seu navegador, você consegue baixar esse guia. Mas, caso você não queira baixar, já está disponível lá no Instagram. Pessoal, nós estamos em live agora, fazendo os novos guias, jogando Genshin Impact, testando builds e tudo mais. Não, apareça aí, tá bom? Vou deixar o link aí no comentário fixado, vai ser um prazer te receber. Gostou do vídeo? Foi útil pra você? Deixa o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal, tá bom? Estamos juntos. Aquele abraço. Até a próxima. I can see it in your eyes. You hear me out from the whisper. All our dreams will be telling for us. Just show me potential. Tchau, tchau.